Olá, confira agora alguns destaques do Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, suspendeu liminar do TJ amazonense que havia paralisado a eleição de conselheiros tutelares de Manaus por suspeita de ilegalidade. O ministro apontou ofensa direta à ordem pública. Em outra decisão, foram concedidas liminares em habeas corpus para autorizar o cultivo doméstico de cannabis por dois pacientes com doenças crônicas. A concessão vale até o julgamento de mérito dos recursos ordinários. O ministro Og Fernandes também indeferiu liminar em habeas corpus e manteve a prisão preventiva de guia espiritual em Cuiabá, Mato Grosso, acusado de abusos sexuais. Ele entendeu não haver ilegalidade flagrante que justifique o benefício. Você confere outras notícias no site e nas redes sociais do STJ. A gente se encontra!